A parceria só encerrou por um motivo muito específico. E o cara mostrou um vácuo absurdo. Aliás, meu menor peso dos últimos quase três anos. Ainda assim, com o meu maior volume e melhor condição física. Então assim, ele tá muito feliz, é um físico que ele nunca teve, é um padrão de definição ao qual ele nunca atingiu. E trazer esse Procard pro Brasil, porque ele tá merecendo, cara. Ele tá trabalhando duríssimo e eu tô bem otimista com relação a isso. E aí, seus marombeiros que tá mais seco que o deserto, suavidade. Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora há pouquinho, Lucas Pinheiro em seu Instagram postou uma sequência de fotos mostrando o shape. Ele que compete daqui dois dias no México e está fazendo um trabalho pesado com Balestrin, surpreendeu com o quão seco estava. E escreveu. Hoje, atingimos o menor peso da preparação inteira. Ou seja, flat total. Aliás, meu menor peso dos últimos quase três anos. Ainda assim, com o meu maior volume e melhor condição física. Qual peso vocês acham que eu bati? Agora, os carbos entram. É, marombada. Agora, os carbos entram, como o próprio cara disse. E o volume vem junto. E alguns dias atrás, em live para o canal de Cariani, Balestrin, que como dito anteriormente, é o coach do cara, comentou sobre a fera. Júlio, você conseguiu trazer a melhor condição da vida do Lucas, cara. É outro físico. Obrigado, Renato. Principalmente de costas, cara. Então. De costas. Maior. Ele está maior e mais seco, cara. Então, aí que está. E o que é muito fácil de trabalhar com o Lucas, cara do céu? Ele é muito disciplinado, né? Ele é um cara que eu estou muito contente. Olha isso. Porque ele... O Lucas, ele é um cara que desde quando ele começou a fazer o trabalho comigo, eu não precisei falar nada com ele duas vezes. E tudo que eu propus para ele, ele imediatamente já me trouxe uma mensagem positiva de que ia fazer. Então, eu falei, Lucas, na verdade, o que eu preciso que você entenda é como você precisa treinar costas. Do jeito que eu quero que você treine costas. Não que você não saiba treinar, mas eu preciso que você melhore a mobilidade, que você trabalhe um movimento mais completo, mais cadenciado, contração, isometria. E aí ele começou a fazer isso. Não somente movimentos pesados. Então, ele usava carga, mas colocava técnica também. Isso fez com que eu conseguisse ativar musculatura no dorsal dele, que ele não conseguia ativar antes. Tudo por quê? Porque ele errava na quantidade de peso. Então, ele não conseguia uma contração 100% eficiente. Era uma contração parcial. E agora, esse físico dele é um físico completamente flat. Então, aí, esses vídeos, ele já está zero cargo. Ele já saiu daqui. Ou seja, não está nem de longe a densidade que ele vai chegar. Não, eu estou querendo colocar ele para comer quarta-feira. Caramba, Julião. E o peso, está longe? Ele estava com, deixa eu ver aqui, ele acabou de mandar atualização. Ele mandou uma atualização exatamente agora. Eu vou até mandar para o Fabrício, para o Maurício, para ele... Fabrício. Postar? É. Olha, essa atualização é exatamente de meia hora atrás. Foi quando ele me mandou o vídeo que ele acabou de chegar no México. E aí, ele está com... Deixa eu ver aqui. 99.9. A categoria é 98. Boa. Só que ele está com água no talo e o sal no talo. Porque ele ia viajar, então eu soquei sal nele para ele não... Para ele não depletar. Exato, para ele não depletar. Então, agora que eu vou começar a mexer no sal, né? Então, eu mandei ele dormir agora. Ele já chegou lá? Ele chegou lá, eu mandei ele dormir para ver como que ele acorda. Se ele tiver energia, a academia fecha à tarde lá, eu vou pedir para ele... Dar um treino. Para ele estar treinando. Qual é a cidade? Cidade que ele vai, cara. Deixa eu ver... Mas é México, né? É. Recebeu atualização aí, professor? Recebi, estou baixando aqui para colocar. Uma atualização do nosso... E assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir trazer pernas novas. Um glúteo que ele nunca teve. E ele tem uma luta, que é a mesma luta que a gente, que é a parte de joelho, né, Julião? Isso. Ele também tem uma dificuldade muito grande articular, né? Então, assim, ele está muito feliz. É um físico que ele nunca teve, é um padrão de definição ao qual ele nunca atingiu. Então, esse é o Lucas que... Esse é o Lucas flat zero carb depois de uma viagem. Flat zero carb. E eu deixei isso muito claro para ele. Eu falei, Lucas, o tamanho que você tem, eu só preciso completar o seu físico. Você é um cara que tem tudo para brilhar na Classic. Porque você tem um físico que é realmente muito possante para a categoria. Ele tem muito peito, muito costas, muito ombro, cintura amarrada. Então, assim, quando eu conseguir melhorar mais ainda, mas olha como essa perna já separa, femoral. Tem um pouco de glúteo agora. É pouco tempo trabalhando junto, mas já foi o suficiente para eu trazer mais equilíbrio para o físico dele. Demais. Ele está muito feliz, Julio. Tá, então assim, espero que seja o suficiente para ele conseguir, já veio ali a condição. Mas espero que seja o suficiente para ele conseguir chegar no 100% e trazer esse Procard para o Brasil. Porque ele está merecendo, cara. Ele está trabalhando duríssimo e eu estou bem otimista com relação a isso. Julião, esse evento, ele é apenas amador ou ele tem uma... Um show pro. Um show pro. Eu acho que é só amador. Eu acredito que é só amador. Mas é pro qualifier. Pro qualifier. Então daí, se o Lucas conseguisse sagrar campeão, ele já pleitei o Procard e já tem o direito de escolher um evento, né, para competir. Eu falei para ele, cara, se tudo der certo, eu gostaria muito de competir com você no Brasil. Legal. Seria bacana, né, porque é mais um aluno meu competindo comigo no palco. Eu não sei quando que isso pode acontecer de novo e se vai acontecer. Então é uma coisa que eu gostaria muito de realizar. Seria uma festa particular dos atletas balestrintim. Muito provavelmente o Provem. Lucas está em uma condição absurda neste trabalho com o balestrinho. Você aí, bota fé no cara? Ramon, ontem, mostrou mais uma atualização em seu Instagram. E o cara mostrou um vácuo absurdo. Ele, que é elogiado por todos, inclusive pelo árbitro olímpia, surpreende por onde passa. A genética de Ramon é pesadíssima. E agora, falando de Rey Fizik, há algum tempo atrás, aqui no canal, trouxe a notícia onde Rey Fizik anunciava o fim de sua parceria com o Manu Martírez, onde o Manu era o seu coach. E ontem, o Manu foi ao seu Instagram explicar melhor a situação. A parceria só encerrou por um motivo muito específico, que infelizmente a gente entrou numa condição que não tinha para onde ir, sabe? E foi a seguinte situação. O Rey, alguns dias atrás, ele expôs, ele colocou a business, na verdade, informações da preparação dele, né? Dar detalhes da preparação, mediante pagamento pelo Close Friends. E eu não tenho nada contra isso, né? Só que, sendo atleta do meu time, existe uma regra bem específica, que é que eu não permito divulgação de protocolo, né? Tem algumas outras regras, mas essa é uma que eu sou bem chato, por sinal. Não pode divulgar protocolo. E eu não sei se o Rey tinha esquecido, ou se ele não lembrava, ou se talvez, ou se ele não sabia, ou se talvez ele achou que eu pudesse abrir uma exceção, né? Só que ele divulgou isso sem ter falado comigo. E aí, quando ele foi falar comigo, ele já tinha divulgado. E eu não poderia abrir mão, né? Se é uma regra que todos os meus atletas cumprem, desde que eu comecei a ser coach, eu não posso simplesmente, do nada, abrir mão e abrir uma exceção para um atleta só. Não seria ético e não seria correto da minha parte. As regras que tem no meu time são regras que norteiam a minha forma de trabalho, que me protegem e protegem os meus atletas. Eu não posso e não vou abrir mão de nenhuma delas. Todo atleta que começa comigo, ele já sabe dessas regras. E, infelizmente, o Rey expôs e colocou a venda o protocolo, sendo que eu não permito. E aí, a gente não tinha muito o que fazer. Eu não posso abrir mão dessa regra, como eu disse, porque não seria correto, com os meus atletas que cumprem isso e já pediram para mim, eu não deixei. Inclusive, já deixei de fechar a parceria com bastante atleta, justamente porque eles queriam divulgar e eu não deixo. Eu, pelo menos, não permito. E eu não poderia pedir para o Rey simplesmente voltar atrás com a palavra dele. Até onde eu sei, ele já estava ganhando dinheiro com isso, já tinha gente pagando, já contando em querer saber essa informação. Eu não poderia pedir para ele dar para trás, cancelar isso e devolver o dinheiro da galera. Não seria correto da minha parte. Eu não vou pedir para o Rey não cumprir com a palavra dele. Então, a única solução que nós tínhamos era encerrar a parceria, infelizmente. É, Marombada, a Manu esclareceu e explicou o porquê do fim da parceria. Mas, na sua opinião, o que achou? Mas, como de costume, eu deixo aí com vocês. O que acharam aí de tudo isso? Comenta aí! Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí